O que fará realmente a nossa vida ter valido a pena? Será a diferença que fizemos para a vida dos outros. A fé move montanhas, o afeto move mundos. Pare de tentar adivinhar o que as pessoas pensam a seu respeito. Faça a sua parte, se doe sem medo. O que importa mesmo é o que você é. Não tem nenhum problema você tropeçar. Tem problema você se apegar à pedra da topada. É que não devemos ter medo dos confrontos. Até os planetas se chocam e desse caos nascem as estrelas. A persistência é um dos caminhos para o sucesso. Ninguém inveja a tua oração, teu jejum, teu sacrifício, tua renúncia, teu sofrimento. Certamente eles só terão inveja da tua colheita, do teu sucesso. Todo mundo quer tuas medalhas. Pergunta se eles querem tuas cicatrizes.